Telefone, 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 telefone Vão vira, foi vocaelo Ai meu Deus do céu Eu me só confio poca numa cara Me parece fora por minha所 discrete danar Vão vira, vibra, vibra Vão vira, vibra, vibra Vão vira, vibra E aí O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And as always, thanks for watching.